Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé A sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas E Maria Magdalena Jesus ao ver sua mãe E ao lado dela o discípulo que ele amava Disse à mãe Mulher, este é o teu filho Depois disse ao discípulo Esta é tua mãe Daquela hora em diante O discípulo acolheu consigo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Hoje a igreja celebra Nossa Senhora das Dores A dor, as dores de Maria Que para alguns é mais forte do que a de Jesus A dor da alma A dor de ver o filho sendo crucificado Cuspido Flagelado É uma dor incomparável Depois que a gente se torna padre E vem as mães aqui falar De doenças dos filhos Ou acidentes Muito claro como a mãe diz Eu queria que fosse eu Preferia que fosse eu no lugar Porque meu filho Não tem como trocar Provavelmente Porque Dói mais Essa dor de ver quem a gente ama muito Sofrendo Do que a própria dor Da carne Aqui é um momento sublime Que Jesus mesmo na cruz Entrega A todos que ele ama A sua mãe Essa maternidade espiritual de Maria Ela continua na história Maria gerou Cristo Há dois mil anos atrás E continua gerando Alter Cristos outros Cristos hoje Ela continua sendo Esse útero espiritual Que fecunda com o Espírito Santo Novos santos para a igreja Ela Continua Sendo A prefiguração A personificação Da igreja A igreja que é sempre viva Que está sempre Levando as pessoas A santidade Com os sacramentos Maria é essa personificação Você pode relacionar-se Com a pessoa Que representa a igreja Que é fértil Que gera Que gera Novos santos Novos cristos Aqui também O aspecto catequético É uma prova De que Maria Não tinha mais filhos Se tivesse mais filhos Jesus Depois logo em seguida Fala que João A acolheu Na sua casa E depois Os discípulos De São João Como Sufugiu o nome Do padre da igreja Agora Ele relatou Que realmente Maria morou Com João Em Éfeso Não tinha mais irmãos Para cuidar de Maria Então É uma prova De que a questão De irmãos Seus irmãos É uma influência Que a gente chama Semítica Judaica Num texto grego Porque em grego Tem a palavra Primos Em hebraico Não tem Então O autor Em grego Quis ser fiel A influência Semítica E manteve Irmãos Também nunca Se leu Na bíblia Que Maria Fosse mãe De mais alguém Impótese alguma Esse título Mulher Que também Jesus Se refere A Nossa Senhora Lembrando Do Proto Evangelho Gênesis 3 15 Colocarei Inimizade Entre ti E a mulher Entre a sua Descendência E a dela E ela pisará Na sua cabeça E você Ferirá Seu calcanhar Então Quando Jesus Refere Ele está querendo dizer Que ela é aquela mulher Que foi prometida A inimizade Com o demônio Que é uma Igreja Que considera Como Proto Evangelho Em Gênesis Uma mulher De Apocalipse Também Aí tem Alguns pastores Que falam Não, mas Jesus Chamou A adúltera De mulher Sim Mas não é Comum Na cultura judaica Chamar a própria Mãe De mulher É uma referência Teológica Chamar outras Pessoas De mulher Sim Mas não Mãe Isso não tem Nenhum tipo De Relato Na cultura judaica Que isso fosse Comum Agora dizer Que Jesus Está desprezando A sua mãe Seria muito Incoerente Com o que ele Mesmo escolheu Se ele Quis vir Encarnado Por ela Qual que sentido Tem Desprezá-la Depois Tem que usar Um pouco Dos neurônios Também Porque senão Não Fica Muito Ridículo As Ah ele Desprezou Mas se ele Tivesse desprezado Por que ele Viria Dependeria Do sim Dela Por que o seu Sangue Seria o dela Por que a sua Carne Seria o dela Né Que inclusive É uma das Uma das Formas De defender A Imaculada Conceição Salmo 50 Desde o ventre De minha mãe Nasci pecador Aquele miserere Né Porque Porque o sangue E o pecado Original É propagado No gênero Humano Ora Se Jesus Tem tudo De Maria Só poderia Acontecer Duas coisas Ou Maria Suja Jesus Ou Jesus Limpa Maria Né Não pode Ter Uma terceira Via E é claro Que o mais Óbvio É que a criatura Seja limpa Pelo Criador Bem Então Maria Representa também Toda a dor Da humanidade Tudo aquilo Que nós Passamos Hoje Também Se pode Consolar Com as dores De Maria Ela que é Rainha dos dons Que tem A graça Na mão Rainha de todas As graças Ela pode Muito bem Também Nos dar a graça Necessária Para superar Cada dificuldade Do dia a dia Assim como você Pode se unir A Jesus Na cruz Você pode se unir A Jesus A Maria Com as suas dores Né Principalmente Quando você Vê Alguém próximo Sofrendo Parecido com A dor de Maria Alguém dos seus Que você ama Que você se sente Impotente Essa devoção As sete As sete dores De Maria A devoção A sua A devoção Mariana As suas dores Nos consola Assim como também A via sacra Né O Papa Bento Pedia muito Para todo mundo Meditar a via sacra Semanalmente A gente está tendo Agora cinco horas Amanhã 5h45 É mais fácil De participar Porque quando você Medita A paixão De Jesus Você consegue Superar mais facilmente As dores Do dia a dia A gente passa É uma forma De nós nos unirmos A eles Mas não só Uma união Como se fosse Masoquista Mas uma união Que leva A uma graça Excepcional Que vem deles A graça De um dom Da fortaleza Ou de uma virtude Da fortaleza Um dom Da sabedoria E inteligência Para você Contextualizar O seu sofrimento É muito importante Você entender O seu sofrimento O bem Que ele está te trazendo Por que Que está acontecendo O que Que você está Crescendo com ele Isso Só o dom Da sabedoria E inteligência É capaz de dar Os outros dons Do Espírito Santo A fé Inabalável Né Nossa Senhora Intercede Para que nós Tenhamos uma fé Profunda E fé Não é só Simplesmente Confiança Mas fé É conhecimento De Deus Lembra Dos dois tipos De fé Né Fides Lembra Que E fides Quá Fides Quá É a confiança Fides Quê É o conhecimento Que Deus Se revela Ou seja À medida que você Pede fé Num sofrimento Que está passando Não só Aumenta a confiança Mas você também Tem capacidade De ler O projeto Salvífico De Deus Que ele vai revelar Para você Junto Fé É também Objetivo É revelação É Deus Que se revela Ok Não é só Confiança A fé humana É só confiança A fé Teologal Ela é Confiança Mas Em alguém Que se revela Por isso que pedir fé Faz você Confiar em Deus Mas faz você Conhecer a Deus Mais fortemente Conhecendo a Deus Ele revela O plano salvífico Dele Para a sua vida Em No qual Você vai Contextualizar O seu sofrimento Coisa que Quem não tem Deus É incapaz Apanha Sem saber Por que Nós não A gente consegue Quando você Está passando Por qualquer Dificuldade Se você Conseguir meditar Pedir a fé Relacionar-se Com Deus Ele vai Te contextualizar Vai mostrar O bem Que ele vai Tirar De tudo De tudo Que você Está passando Então vamos Pedir sempre A intercessão Dela Que sofreu Muito Mas hoje Está Como rainha Dos céus O nosso Sofrimento Tem um limite Tem um fim Ele acaba O sofrimento Dos pagãos Começa Em outro momento Para sempre O nosso Termina A nossa dor Não é para sempre Vamos abraçar A cruz O dia a dia Para viver Essa graça Da ressurreição E para isso Deus nos deu A graça De termos uma mãe Uma mãe Que nos acolhe Uma mãe Que sofreu Que tem compaixão E que intercede Por nós Nossa Senhora das Dores Rogai por nós A graça A graça A graça Obrigado.